O vídeo gravado pela neta da idosa mostra que num primeiro momento a dose não é aplicada e ela avisa a estagiária de enfermagem. Mas não tem vacina aí? Tem não? Nossa, vazou, peraí. O vídeo foi gravado exatamente aqui, neste local de vacinação em Itumbiara. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade, a estagiária de enfermagem não agiu de má fé. E o cansaço pode ter colaborado com o erro, já que tudo aconteceu no fim do dia. Ela teve um problema ao desencapar a agulha, teve um entrave ali, travou, ela teve dificuldade. Ela não percebeu que ao tentar destravar, ela acabou movimentando o êmbolo da seringa, fazendo com que esse líquido, a vacina, ele vazasse da seringa. E aí na rotina do trabalho, ela conseguiu desencapar e deu continuidade no procedimento. E aí, quando ela pega um músculo para administrar a vacina, a própria neta fala, olha, está vazio. E ela fala, nossa, está mesmo. Essa mesma colaboradora, vacinou ontem aí, nós vacinamos só nesse local de vacinação quase mil pessoas, né? E já estava no fim do dia. Não é o que nós queríamos, né? Nossa intenção, nosso objetivo é cada vez mais melhorar essas campanhas, melhorar a eficiência dos nossos colaboradores. Mesmo num momento de muita exaustão, de uma pandemia de mais de um ano, né? Onde nós vivenciamos ela, mas trazer cada vez mais eficiência e transparência para a população estumbiária. Após a neta perceber, a estagiária volta com a dose da vacina dentro da seringa e aplica na idosa. Isso aqui está pertinho. Mesmo assim, a estagiária de enfermagem foi afastada por tempo indeterminado e o caso está sendo investigado.